Quem tiver um smartphone e quiser descargar a aplicação, basta ir ao Play Store ou App Store e descargar a nossa aplicação gratuitamente, não tem qualquer custo. Ao iniciar a aplicação, a imagem que vai ter é a imagem que estamos a ver neste momento. Ou seja, já vê os carros disponíveis e onde está o cliente. A partir daqui é easy, só tem que se registrar através da conta Gmail ou Facebook ou com um anónimo com nome e número de telemóvel. Em pouco tempo, o táxi que está mais perto de si vai ao seu encontro. É muito fácil de utilizar. O cliente, ao expedir táxi e ao selecionar o serviço, que é daqui até ao Porto, seja para onde for, o carro aceita o serviço, o cliente já vai saber toda a informação do veículo. Número da licença, matrícula, modelo e informação do motorista, incluindo fotografia do motorista. Depois, o cliente também tem opções. Imaginemos que o cliente quer pagar com o multibanco. O veículo que estava ali não tinha pagamento por multibanco. O cliente pode escolher o veículo com pagamento por multibanco. Pode escolher um veículo que tenha ar-condicionado, que tenha o Wi-Fi gratuito. A Easy Move é uma aplicação de âmbito nacional, gratuita, fácil de usar, com possibilidade de estimar o custo da viagem e de efetuar o pagamento em numerário, cartão de débito e de crédito. A aplicação funciona na vertente app e numa lógica de call center. Imaginemos que a senhora não tem um smartphone, pessoas que não utilizam, podem ligar para o 276-109-109 e as nossas colegas na central tiram o registro onde é que está o cliente, toda a informação do cliente, passam para o táxi, para a nossa aplicação de táxi, que temos uma aplicação independente à aplicação do cliente, que é para não ver aquela coisa de conflitos. A nossa aplicação, nós recebemos a informação de camo sonos no local X, aceitamos, só que só temos a informação para onde é que vai o cliente após aceitarmos o serviço. A operar em Chaves, desde o dia 22 de junho, a Easy Move já conta com 14 taxistas da cidade aderentes. A nível da cidade, o serviço está mais dinamizado, há um apoio ao cliente muito maior, apoio esse que a gente não tinha aqui na cidade de Chaves e que agora estamos a desenvolver graças a alguns colegas que nos ajudaram a inserir esta aplicação aqui na cidade. Com esta aplicação, conseguimos garantir à noite sempre um veículo disponível, por escala, trabalhamos por escala, há sempre um veículo disponível, às vezes há colegas que também não estão na escala que também têm a aplicação ligada, mas imaginemos que esse colega que estava na escala, que estava ocupado, ou que ia um serviço também pela aplicação e não está disponível, o que acontece? Há três números de três colegas disponíveis. Neste momento está muito mais bem servido do que estava antes, porque tem as praças, tem a aplicação e tem o número de telefone para poder lhes oferir uma viatura de transporte. Os taxistas de Chaves pedem às entidades privadas e públicas que optem por esta aplicação para um serviço mais rápido e cómodo.